Oh, 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 oh Presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Vem sustando em guerra Vou celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda terra Novo sol se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Vem tuas maravilhas Que maravilhas Te louvarei, te louvarei Eu quero ouvir o povo de Deus Te louvarei, te louvarei Eu entro na tua presença Pra receber o teu poder E quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai e a igreja canta O inimigo vai ao chão É fogo e glória nas cabeças E o grau de um som E o grau de um som Nossa Senhora Som da fé já vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som De aleluia Som da fé já vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som De aleluia Som da fé já vai subir Sua glória descerá Som da fé já vai subir Se ouvirá um novo som De aleluia Som da fé já vai subir Sua glória descerá Som da fé já vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som De aleluia Som da fé já vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som De aleluia Aleluia Vai! É um prato de jubilar o Senhor! Aleluia!